Se inscreva-se no canal Sertanejo Caçador Fez 9 anos de reconhecimento da raça Boca Preta Sertanejo, única raça de cão nordestino com pedigree Boca Preta Sertanejo Acredita-se que a origem dessa raça seja bastante antiga Tendo sido produzida a partir do cruzamento de cães nativos criados por tribos indígenas do nordeste do Brasil Com cães do tipo podengo ou outros tipos de cães de caça europeus Trazidos para cá pelos primeiros grupos de colonizadores É também conhecido como cão sertanejo Essa raça era e ainda é utilizada para caça, vigia e lida com o gado Atualmente o Boca Preta Sertanejo é considerado um patrimônio histórico-cultural da região nordeste A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária Está desenvolvendo um trabalho de seleção e resgate da raça de cão sertanejo Realizando estudos de caracterização dos animais A Sociedade Brasileira de Sinofilia também reconheceu esse cão O Boca Preta Sertanejo ou Cão Sertanejo Isso para preservação e seleção da raça A Sociedade Brasileira de Sinofilia